A gente se ajeita de um jeito Parece até que perder a dor Que o mundo se ajeita pra ver Já passei feliz que contigo Se eu já voltei e não consegui Eu lhe dou minha mão no meu caminho Tudo que já recebi Eu lhe dou minha mão Eu lhe purifiquei Só pra ver você chegar E me dizer Que tudo que vai ser E tudo que vai ser O poder que é real Paraíso total É tudo que te foi Tudo que mais quer Só deu E tudo que passou Valeu O poder que é real Paraíso total É tudo que te foi E tudo que foi Foi pra ver você chegar 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 E me dizer E me dizer Pra ver a piaça É o meu tamborê Toque e ache graça Vou fazer o quê? E pensar em desfaça Que perigo Que perigo Que perigo Tô dentro Tu pode acostar Eu vou ficar de louca E na porta Na sua casa Você vai encostar Eu vou ficar de louca E na porta Na sua casa Você vai encostar Eu vou ficar de louca Eu vou ficar de louca Até que meu amor Me acolhe Doce a preta Eu vou ficar de louca Só começar Pra desampar E hoje eu tô aqui Eu sei que o quiver Eu sei que o quiver analyze Eu vou ficar de louca Que obede Eu venho Eu venho Eu venho Eu venho Eu vi Vou fazer o pirraça Meu tamborê Estou aqui e ache graça Vou fazer o quê? Eu venho Depois saia em desfaça Tem medo de eu Sem juízo, tô vendo Você sabe que a liberta é o seu atrevido Você chega a ser o México sabe, vale Que perigo, tô vendo Pode apostar, pode colocar de louca Você vai gostar, 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 pode colocar de louca Vem, meu amor, meu corredor Só começar pra desandar Ai, eu estou aqui Vem, meu amor, meu amor Vem, 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 meu amor Não vou falar de amor Você não merece Me esquece, só fora Eu tô tão de boa E já passou a hora De você cuidar da sua vida Solinha Se for pra me pagar Mas eu juro que não quero ver nada igual Deve me incomodar Não tô tragical De balde, bolsando a mil Mil, grana no meu peito Vem, três, vejo meus peças Eu tô tipo Mas eu faço uma vez Estante como um outro E cantando pra trás Quero uma beguinha Cheia de parente Não é uma nem pro outro Amarelo é pinte Pega a foto e bota no seu mural Que eu faço nada Tudo, tudo natural Que pra mim é normal Que pra mim é normal Ah, não me olha de novo Senão você pode se apaixonar É que hoje eu tô no perigo Me olha de novo Ah, é que quando eu chego Você me procura E hoje não vai dar Já falei que eu tô bem comigo Me olha de novo Me olha de novo Pois é a custa delas E hoje eu tô no perigo E hoje eu tô no perigo E hoje eu tô no perigo